MÚSICA Ruan, Ruan, Ruan Com a pedida de bola do Alisson A saga do Leão se atrapalhou Ruan que não tinha nada Fez uma atrapalhada Foi lá e disse, vem cá Vem cá, é logo de cara O ABC Futebol Clube abre o placar Agora, no placar do Campeonato Potiguar Na tela da Band O PCzão do Povão tem um Ruan, bola enfiada Mais uma vez com o Ruan Vai chegando o PCzão do Povão Cruzou e é gol 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 Revolveceu Em uma roupada de bola E o Ruan Com assistência Com todo carinho Afeto colocou Pro Daniel Cruz Revolveceu Mo